Olá pessoal, Ayrlon Jaques aqui. Quero agradecer os 535 votos que a gente fez aí. Terceira eleição que a gente passa de 500 votos, temos mantido uma média. Sem muito recurso, a gente chegou muito tarde na FEMEL, infelizmente. Quiçá a gente tivesse mais tempo frente à fundação para realmente entregar tudo para vocês na prática. Tudo que a gente se propôs a fazer. A gente teve muitas ideias bacanas, iniciamos vários projetos. Mas não tivemos tempo para mostrar para Itajaí o quanto que dá para fazer pelo esporte dessa cidade. Continuo à disposição de vocês, agradeço de coração todo mundo que votou em mim. Não estou triste, estou feliz com a votação. A gente se consolidou numa média bacana, acima de 500 votos aí. Agradeço muito o empenho de vocês, quem ajudou na campanha, quem acreditou, quem batalhou. Perdemos uma luta, perdemos uma batalha, mas continuamos aí na guerra, lutando por uma Itajaí melhor, lutando por um esporte mais justo na nossa cidade. Quem sabe nas próximas eleições aí a gente tenha mais tempo de fato para construir mais, fazer as coisas acontecerem e fazer a comunidade esportiva e a cidade de Itajaí entender que somos sim uma boa opção para o município. Estou à disposição, obrigado por tudo. Beijão no coração de vocês e vamos que vamos. Tchau.